Quando você diz que vai embora Me deixando só a qualquer hora Não sabe o que a solidão pode fazer E se você diz que me adora Por que de repente vai embora Sozinha me acostumo fácil sem você Ah, foi lindo te querer Mas não vai esquecer Nem sempre digo sim Ah, eu posso não querer Viver sem perceber Que um dia a minha solidão pode ter fim Meu amor, desse jeito tudo pode acontecer Temos uma vida inteira pra viver Não deixe nossa história terminar aqui Desse jeito tudo pode acontecer Você pode me ganhar ou me perder Não deixe que eu ande soltar por aí Ah, foi lindo te querer Mas não vai esquecer Nem sempre digo sim Ah, eu posso não querer Viver sem perceber Viver sem perceber Que um dia a minha solidão pode ter fim Meu amor, meu amor Meu amor, desse jeito tudo pode acontecer Temos uma vida inteira pra viver Temos uma vida inteira pra viver Não deixe nossa história terminar aqui Desse jeito tudo pode acontecer Desse jeito tudo pode acontecer Você pode me ganhar ou me perder Você pode me ganhar ou me perder Não deixe que eu ande soltar por aí Desse jeito tudo pode acontecer Desse jeito tudo pode acontecer Temos uma vida inteira pra viver Não deixe nossa história terminar aqui Não deixe nossa história terminar aqui Desse jeito tudo pode acontecer Desse jeito tudo pode acontecer Você pode me ganhar ou me perder Não deixe que eu ande soltar por aí Não deixe que eu ande soltar por aí Amém